Se o bebê tá com soluço e você não sabe o que fazer, então fica nesse vídeo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Renata do blog Vem Sem Manual, que bom ter você aqui comigo. Você já é inscrita no canal? Ainda não? Então clica aqui embaixo no botão se inscrever e clica também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos. Assim o YouTube te avisa sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E o que a gente fala aqui no canal? Aqui nós falamos sobre maternidade, sobre bebês, sobre criação de filhos, sobre desenvolvimento infantil, sobre empreendedorismo materno e tudo mais que cerca o mundo da maternidade. Se esse é o seu momento, faça parte da nossa comunidade se inscrevendo aqui no canal e também me seguindo nas minhas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o bebê tá com soluço. E agora, o que a gente faz? Como que a gente ajuda? Primeiro de tudo, a gente entende o que é o soluço. Nós, todos nós, temos um músculo que separa a região abdominal, a barriguinha aqui de baixo, da região toráxica, a parte aqui em cima do tronco. Esse músculo se chama diafragma. Quando o diafragma se irrita, ele fica irritado, ele começa a pulsar. É o que a gente percebe aqui pelo lado de fora como o soluço. Em bebês, é muito comum o soluço porque faz parte do processo de aprender a respirar e também tem alguma relação com a imaturidade ainda do sistema nervoso. O bebê soluça, inclusive, dentro da barriga da mãe. É comum no final da gestação, depois da trigésima semana, normalmente, que o bebê já tá maior e você tem uma percepção melhor do que tá acontecendo, você sentir movimentos ritmados na barriga. É o bebê soluçando dentro da sua barriga. E o soluço não dói nada. O soluço incomoda um pouco. Às vezes, ele é um pouco mais chatinho, mas sem dor. Ele não provoca dor no seu bebê, então não precisa ficar preocupada. E agora? Será que ele tá com dor? Será que tá acontecendo alguma coisa mais grave? Porque o soluço, normalmente, é completamente inofensivo. Exceto em alguns casos que eu vou falar com você daqui a pouquinho. Mas o que causa essa irritação no diafragma? O que causa irritação no diafragma é o excesso de ar. Então, às vezes, quando o bebê tá se alimentando, ele engole, ele ingere muito ar junto com o leite. Ou o leite materno, ou o leite da mamadeira. E também o frio dá essa irritação no diafragma e causa o soluço. E quando você deve se preocupar com relação ao soluço? É esperado que o soluço mais frequente reduza muito quando o bebê chegar ali com um aninho de idade. O sistema nervoso já amadureceu o suficiente pra isso. Ele já aprendeu a mamar engolindo menos ar. E a respiração já tá ok, já tá bem aprendidinha. Então, quando chega com um ano de idade, é possível que ele tenha soluço ainda, mas com pouquíssima frequência. Se nessa idade, seu bebê ainda estiver soluçando com muita frequência. Ou se o soluço vier acompanhado de refluxo, de tosse, ou for muito intenso, é legal marcar uma consulta com o médico pra dar uma avaliada geral na criança, porque pode ser uma característica de refluxo. Inclusive, tem vídeo sobre refluxo aqui no canal, tô deixando o card aqui em cima pra você assistir logo depois que você terminar esse vídeo aqui. E antes de te falar como evitar o soluço, eu quero te contar que tem um presente pra você. Aqui embaixo, no primeiro link da descrição desse vídeo, tem o livro 7 estratégias incríveis pra ajudar o seu bebê a dormir melhor. É completamente de graça, só clicar no link e baixar a sua cópia. Tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E como é que a gente evita o soluço? Bom, se o soluço, uma das causas do soluço é o frio, uma das formas de evitar é aquecer o bebê, manter o bebê mais agasalhadinho nos dias mais frio. Trocar a fralda com mais frequência, não deixar o bebê com a fraldinha úmida, pra não umidecer a pele, ele não sentir frio e a passar a ter soluço. Outra estratégia pra evitar o soluço é verificar a pega da mamada. Se o bebê está engolindo muito ar enquanto ele tá mamando, essa pode ser uma das causas do soluço. Então, verifique se a pega está correta, se o bebê está pegando toda a auréola do peito, ou a maior parte da auréola do peito, enquanto ele está mamando. Se o seu bebê mama na mamadeira, opte por uma mamadeira anti-refluxo, porque ela, naturalmente, o formato dela já evita um pouco que o bebê engula muito ar junto com o leite. Se o seu bebê mama muito rápido, tanto faz peito ou mamadeira, também é legal que você faça as pausas pra ele. Ele tá mamando muito rápido? Tira um pouquinho e verifique se ele precisa arrotar. Coloca pra arrotar e coloca o bebê no peito de novo. Isso também ajuda a reduzir o soluço. A outra causa que irrita bastante o diafragma é quando o bebê tá com a barriguinha muito cheia, ele mamou demais. Então, uma forma de evitar é você reduzir um pouco o tanto que o bebê tá comendo. Você notar que ele está mamando demais, que ele tá mamando por muito tempo, tenta fazer uma pausa, tenta fazer com que ele mame menos e com mais frequência, de forma que a barriguinha não fique assim tão cheia. E o que você faz pra parar o soluço? Lembrando que o soluço não causa dor no seu bebê. E muitas vezes não é preciso fazer nada. É comum, você já deve ter ouvido por aí, que a gente cura soluço com susto. Mas a gente não vai dar um susto num bebezinho, né? Pelo amor de Deus, não deixa ninguém dar um susto no bebê, porque ele pode realmente se assustar, abrir um berreiro, respirar errado, e ainda por cima piorar o soluço, ou ter um episódio de refluxo, porque assustou e ele põe pra fora. Aquilo que ele comeu. Para os bebês um pouco mais velhos, uma das formas de eliminar o soluço é respirar dentro do saco de pão. Você tira os pãezinhos do saco, joga os farelinhos no lixo, e coloca ele aqui, ó, como você vê nos filmes mesmo, segurando aqui, e a criança vai respirar dentro do saco. Isso porque ela vai passar a respirar gás carbônico, que ela mesma tá colocando pra fora, e ele tem um efeito calmante no diafragma, ele vai ajudar a reduzir o soluço. Para um bebê pequenininho, de um mês, dois meses, é muito difícil conseguir fazer respirar dentro do saco, eu nem tentaria, e já iria direto pra essa próxima dica, que é colocar o bebê na mama, colocar o bebê no peito, porque o ato de sucção ritmado vai colocar o diafragma de volta, trabalhando no ritmo certinho, subindo e descendo no ritmo certinho que ele tem que operar. Se uma das causas do soluço é o frio, uma das formas de eliminar o soluço é o calor. Aqueça o seu bebê, coloque ele embrulhadinho num cobertorzinho, numa mantinha, aquece o bebê, que a tendência é fazer com que o soluço pare. Uma outra forma é fazer o bebê arrotar, colocar o bebê pra arrotar. Se ele está ingerindo muito ar, junto com a mamada, quando você faz o seu bebê arrotar, quando você coloca o seu bebê pra arrotar, esse ar que está incomodando, que está atrapalhando o diafragma, vai sair e ele vai voltar a trabalhar no ritmo certinho.